Olá, tudo bom que você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como melhorar o SEO do seu site utilizando a plataforma do WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é acessar o nosso painel do WordPress. Então o painel já está aqui aberto. E agora nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de plugins. Então vamos clicar. Será então aberto a página de plugins. Aqui vai listar todos os plugins que você tem instalados no seu WordPress. Nós então iremos acima, clicar no botão adicionar plugin. Basta clicar e será então aberto a biblioteca de plugins. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita, na barra de pesquisar plugins. Nós iremos clicar e digitar a palavra Yoast. Então basta digitar Y-O-A-S-T, que é o plugin que nós vamos utilizar para o SEO do nosso site. E ao digitar Yoast, já apareceu Yoast-CO. Que é o plugin que nós vamos estar utilizando pra fazer todo o SEO do nosso site. Então basta clicar no botão instalar agora. Após o plugin instalado, basta clicar no botão ativar. Ao ativar o plugin, ele já vai abrir a página Você instalou Yoast-CO com sucesso. Em que fala, seu site já está mais fácil de ser encontrado pelos mecanismos de busca. E para obter os melhores resultados de classificação, configure Yoast-CO. Então nós vamos abaixo, inicie a configuração pela primeira vez. Vamos clicar. Será então aberta uma página de Yoast-CO. E aqui vai aparecer várias opções pra gente fazer. Então, otimização de dados de SEO. Vai ter um botão iniciar a otimização de dados. Então vamos clicar e aguardar a otimização. Então basta aguardar alguns minutinhos até a barrinha estar completa. Então após aguardar um pouquinho, aparece analisando seu site com sucesso. Vamos clicar em continuar. Agora vai ter a opção representação do site. Em que seu site representa uma organização ou pessoa. Você pode escolher se é uma pessoa ou organização. E em seguida você vai poder colocar o nome do site e o nome da organização. Então você vai colocar aqui o nome do seu site e organização. Então eu coloquei aqui o nome do site vai ser site tutorial. E o nome da organização exemplo host2b. Agora logo da organização. Então da sua empresa, do seu site. Você pode selecionar uma logo. No meu caso eu já tenho a logo que eu utilizei nesse site. Caso não tenha colocado nenhuma logo ainda, você pode colocar uma nova. E em seguida eu vou clicar em salvar e continuar. Agora ele pede as redes sociais. E aqui você pode colocar as redes sociais da sua empresa, do seu site ou as suas redes sociais. Então Facebook, Twitter, você pode clicar em adicionar outro perfil. E colocar como por exemplo o YouTube. Pode colocar o que desejar. As URLs das suas redes sociais. E após colocar, basta clicar no botão abaixo salvar e continuar. Agora eu tenho a opção de preferências pessoais. E seria apenas uma configuração do seu site com o Yoast SEO. Você pode enviar dados do seu site para que eles possam rastrear e saber informações importantes como bugs, erros do plugin, o que eles podem arrumar. Então eu vou colocar como não. E também tem o boletim informativo que se você quiser, você pode colocar o seu e-mail para receber as mensagens do Yoast SEO com dicas, ofertas e tudo mais no seu e-mail. Então fica ao seu critério. Em seguida, clicar em salvar e continuar. E com isso agora, finalizando a configuração. Então você já configurou todas essas informações importantismas para o SEO do seu site. E aqui tem aprenda como aumentar sua classificação. Se você quiser, você pode clicar. Vai ter uma página do próprio Yoast. Ela está em inglês, mas você pode usar um tradutor. E aqui tem várias informações que podem lhe ajudar sobre como melhorar o SEO do seu site. Também tem a opção de acessar seu painel do SEO. E aqui vai abrir o painel. Se tiver problemas, ele vai informar aqui. Notificações, como eu tenho aqui de exemplo, o e-commerce instalado. A gente pode instalar um plugin especificamente para o e-commerce, que vai ajudar melhor ainda. Mas fica ao seu critério que você deseja configurar. E agora com o Yoast SEO já instalado, você já conseguiu melhorar o SEO do seu site muito melhor do que estava antes. E você consegue personalizar cada postagem, cada página individual. Então eu vou mostrar para você. Vamos aqui no lado da esquerda no menu, na opção páginas. E agora se você acessar qualquer página, como por exemplo, a página de início, clica em editar. Agora em todas as páginas e postagens vai aparecer abaixo a opção do Yoast SEO. Independente se você utilizar o Elementor ou o sistema nativo de edição do WordPress, vai aparecer Yoast SEO. E aqui você vai configurar individualmente cada página. Então, frase-chave de foco. Se você quiser saber, você pode clicar no ícone de interrogação. Ele vai te mostrar uma página do que significa essas informações. E aqui você vai colocar uma frase-chave do que se trata aquela postagem. Então, se for um post, um artigo, você vai colocar aqui. Eu coloquei como página inicial host to be, por exemplo. Em seguida, vai mostrar como vai aparecer na pesquisa. Então, para visualizar como vai aparecer em dispositivos móveis. E como vai aparecer no computador. Na pesquisa, quando alguém pesquisar pelo aquele tópico. Tem a opção de título do SEO. Então, você pode colocar aqui como você quer que apareça. Você consegue colocar alguma coisa personalizada e vai aparecer aqui na barra. Então, ele utiliza o título, a página, o separador e o título do site. Você pode remover, por exemplo, o título do site, se não desejar. O slug, que como vai aparecer, você pode colocar como outro slug. Então, ao colocar outro slug, ele vai mudar aqui o slug e a URL da página. Você consegue alterar a meta descrição, que é o que aparece logo abaixo do título do seu site. Então, aqui coloquei como, por exemplo, essa página inicial do site. Site tutorial do host to be, ele já mudou aqui. E, em seguida, vai ter análise do SEO. E você pode clicar e aqui ele vai dar diversas informações. Então, vai formar aqui o atributo alto da imagem no funcionado. A frase chave e tudo mais. Então, aqui ele vai dar diversas opções de problemas que você pode melhorar. No texto, no título, nas frases, na descrição, na categoria. Você consegue melhorar tudo. E, também, o que você pode melhorar e o que já está bom. E, com isso, você pode seguir tudo individualmente cada página. E vai melhorar ainda mais o SEO de cada página individualmente. Ficando, então, bem melhor para o seu site aparecer nas principais buscas do Google. Para as pessoas lhe acharem mais facilmente. Então, você aprendeu como melhorar e como instalar o Yoast SEO no seu site, o WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau.